Oi meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vim resenhar pra vocês Por esse motivo eu estou com essa cara aqui Sem make, sem nada, gente Toda linda, só que não Pra resenhar a base da Tracta Pra vocês, ela tá bem famosinha Agora, assim, no site Nas redes sociais, tá Um algoroso todo por causa dela Então eu vim contar aqui pra vocês O que eu achei dela, minha opinião Eu já andei testando ela há algum Tempinho, então eu já sei mais ou menos Como que ela funciona na minha pele, tá Eu espero muito que vocês gostem Então bora lá conferir o vídeo Vem comigo Aproximei um pouquinho a câmera aqui Pra vocês verem um pouquinho melhor O meu rosto e já prendi o cabelo Essa aqui é a base, gente Ela tem 40 gramas E aqui diz que ela tem o Air Free Vitamina E, alta cobertura e secagem rápida A minha cor eu comprei a 03 Eu achei que ficou bom, assim, o tom de pele E eu até gostei E ela é... A embalagemzinha dela é bisnaguinha Que isso é bem legal Que dá pra você carregar na bolsa Sem ter perigo de quebrar Então bora lá começar a passar E eu vou pôr aqui na mão Ó, ela é bem consistente, tá vendo? E com a ajuda desse pincelzinho Esse pincelzinho é do AliExpress E, gente, me desculpem pelo pesadelo Que vocês vão ter à noite Mas vocês vão me ver sem óculos agora Eu odeio ficar sem óculos Mas não tem como eu passar a base com óculos Então, desculpe pela noite mal dormida Bum! Bora lá, gente Começar Gente, ela seca bem rápido Então é bom Passar, assim, ter uma certa habilidade Pra passar a ser mais rápida Não demorar tanto Pra espalhar Porque ela seca bem rápido A bicha é boa Vou aproximar um pouquinho mais Aqui pra vocês verem Gente, olha a diferença desse lado Sem a base E olha esse lado com a base Gente, ela é alta cobertura E olha o quanto ela já escondeu As minhas olheiras Que é muito profunda E é um pouco arroxeada E olha como ela já escondeu bastante Amenizou bastante já Aí agora eu vou passar do outro lado aqui E volto pra dar as minhas considerações finais Referente a ela, tá bom? Até daqui a pouco Bom, meus amores Voltando aqui Eu só passei um batom E passei um rímel, um lápis aqui no olho Mas nada na pele, tá? Eu só tô com a base mesmo Então pra vocês verem O quanto ela é alta cobertura Gente, essa base é incrível E eu tô apaixonada por ela Sim, ela tem alta cobertura Como eu já disse E gente A secagem dela é muito rápida, tá? É até bom passar um pouquinho mais rápido Na hora de aplicar ela Pra não ter o perigo da pele ficar manchada, tá? Porque ela seca muito rápido mesmo, tá bom? O que que eu achei assim dela Em questão da durabilidade Eu já testei ela algumas vezes Tanto de dia quanto à noite, tá? E eu percebi que de dia Ela dura assim em torno de umas 4 horas Sem aparecer oleosidade E sumir da pele, tá bom? Eu achei um tempo ok Pela questão da cidade que eu moro Que é em Ribeirão Preto E é muito quente aqui, gente Então eu achei que 4 horas Durou até legalzinho Quando eu testei ela à noite Ela já durou um pouquinho mais Porque não tava calor, enfim Então ela durou entre umas 5 horas 6 horas, tranquilo Eu cheguei em casa e ainda A base estava intacta Na minha opinião Eu acho que essa base Foi feita pra noite, gente Eu acho que ela é muito pesada Assim, pro dia A alta cobertura dela Tá nítido que você está de maquiagem Que você está de base Se você usar ela durante o dia Tá? À noite também, lógico Só que não vai aparecer tanto Quanto no dia, né? Então eu recomendo vocês usarem Ela à noite Mas isso é gosto também Essa é a minha opinião Eu não indico ela pra uma pele madura Pelas linhas de expressões Eu acho que ela acumula um pouquinho Sim, tá? Ela acumulou um pouquinho aqui na minha testa E um pouquinho aqui nos meus olhos Que eu tenho umas linhas bem fininhas Não dá nem pra perceber Mas eu sou muito observadora Eu olho tudo Eu tinha que ver certinho Realmente como que ela funciona Pra mim vir falar aqui pra vocês Tá? Bom, essa é a minha opinião Referente a ela Eu já testei ela bastante E foi isso que eu senti nela Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês já testaram ela também Deixa aqui nos comentários Pra mim o que vocês acharam dela Se tem alguma coisa Que vocês acharam de diferente Do que eu falei aqui pra vocês Tá? Se gostaram Não esqueçam de deixar aqui o curtir pra mim Quem ainda não for inscrito no canal Se inscreva aqui abaixo também Pra não tá perdendo nenhum vídeo, tá? Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau!